Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as alterações no Código de Processo Civil e como essas mudanças podem influenciar no processo do trabalho. A presidente Dilma Rousseff sancionou o novo Código de Processo Civil. As alterações devem entrar em vigor dentro de um ano. As mudanças prometem dar mais celeridade aos processos em tramitação na Justiça, garantindo os direitos básicos dos brasileiros. E para falar mais sobre essas mudanças do Código de Processo Civil, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Hermano Queiroz e a advogada trabalhista Vitória Braga. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre as mudanças do Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil prioriza o amplo direito de defesa e a garantia do contraditório, a duração razoável do processo legal e a eficácia das decisões tomadas pela Justiça. O texto aprovado no final de 2014 altera a legislação em vigor desde 1973 e passa a valer a partir de março de 2016. Dentre as vantagens da nova legislação, as mudanças devem resultar em mais celeridade à Justiça, por determinarem que questões jurídicas semelhantes sejam julgadas da mesma forma. A gente tem um processo que ele não vai ficar empachado, não vai ficar transbordando de processo dentro da Justiça do Trabalho, porque os juízes podem condensar recursos para julgar um e decidir vários. Então isso ajuda muito. E evita problemas de entendimento. Um juiz que entende que não pode aplicar uma cautelar, mas pode aplicar uma antecipação de tutela, que hoje agora vale com uma mesma coisa. Então evita que um diga alguma coisa, outro diga outra coisa. E as empresas, e eu digo empresas porque são as que mais recorrem, mas as empresas acabem recorrendo porque permite divergência de entendimento. Agora não vai ter mais. Então a empresa vai ficar com os braços atados. Ou paga o direito do trabalhador ou paga a condenação. Mas não vai mais recorrer só porque quer recorrer. Com as modificações, as causas devem ser julgadas em ordem cronológica, evitando que as mais antigas fiquem sem análise. O texto simplifica os processos, reduz recursos protelatórios e estimula a solução concessual de conflitos. Estes avanços muito contribuem para o judiciário. Toda modernização de legislação, ela traz o embaraço, ela traz o incômodo. Isso é sem dúvida. Mas se a gente para para observar o papel do TST de uniformizar esses entendimentos, de garantir celeridade, o TST, ele se preocupando aqui até o dia 18 de março do próximo ano, 2016, que vai ser exatamente quando a entrada de vigor desse novo código, se o TST se preocupar em atualizar as sumas de entendimento, orientações de jurisprudência, e conseguir equalizar a legislação, aí nós temos um entendimento perfeito, nós temos um TST que vai entregar o direcionado realmente direito, de maneira célebre e prática, e vamos ter um código perfeitamente funcional. Para que as pessoas entendam melhor, vamos explicar então o que é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é a norma do direito de um determinado país que regulamenta toda a tramitação das ações na esfera cível, na esfera não penal. O direito basicamente é dividido em dois grupos, o direito penal e o direito não penal, que corresponde ao direito civil. Então, todas as ações, todos os processos que tramitarem na esfera cível são regulamentadas como norma geral pelo Código de Processo Civil. Nós temos um código hoje em vigor, até março de 2016, que é o Código atual de 73, que será substituído, será revogado pela essa lei que foi recentemente sancionada, e a partir de março de 2016, nós teremos um novo Código de Processo Civil, regulamentando todas essas ações, todos esses processos que tramitam na área civil, de uma maneira geral. Quais são essas ações mais comuns que a gente pode citar aqui para exemplificar? Tem a mudança que vai ocorrer no próximo ano, que eu acho que vai repercutir muito na execução trabalhista, é a questão da despersonificação da personalidade jurídica da empresa, que normalmente, atualmente, acontece de ofício, o magistrado de ofício determina a execução em nome dos sócios, quando a empresa não tem patrimônio suficiente para cumprir com a obrigação, com o pagamento da reclamação trabalhista, e se for aplicada essa mudança para a Justiça do Trabalho, sobre a minha perspectiva, vai retardar um pouco a efetivação da sentença, tendo em vista que vai ser um incidente separado, mediante requerimento da parte, e, a meu ver, para o trabalhador, para o reclamante, seria uma mudança prejudicial, se for efetivado no processo do trabalho. Bom, essa é uma das mudanças que o Código Civil vai trazer, pode trazer o Código de Processo Civil, no caso. Que outras mudanças essa nova proposta vai trazer a partir de 2016? Bom, o Código, de uma maneira geral, como você pontuou no início, a ideia dele é imprimir uma maior celeridade na tramitação dos processos. A ideia básica dele é, efetivamente, essa. Na área trabalhista, nós temos hoje um Código de Processo Civil em vigor, e que, em algumas situações, nós aplicamos as regras do processo civil dentro do processo de trabalho. Embora o processo de trabalho tenha um regramento específico dentro da CLT, mas há muitas regras do processo civil que a gente tem que aplicar, porque a CLT é omissa e essas regras são compatíveis, vamos assim dizer, com o processo de trabalho. Então, a gente vai ter que aguardar, vamos dizer assim, a entrada em vigor do Código, para ver quais são aquelas regras novas, diferentes do Código atual, que podem vir a ser aplicadas dentro do processo de trabalho e que não prejudiquem, como a doutora Verônica citou aqui, os procedimentos que a gente utiliza atualmente. Essa questão da despersonalização da pessoa jurídica, hoje nós já fazemos um procedimento bem mais simples do que o novo CPC prevê. Acho o válido que o CPC preconiza, é um procedimento que ainda não está regulamentado para as outras esferas, para as outras justiças, e é interessante que isso aí seja instituído, um procedimento para isso. Mas nós temos que ver se há uma compatibilidade desse novo procedimento com o processo de trabalho. Existem muitos outros aspectos que têm que ser pensados, mas com a entrada em vigor da norma, talvez a gente vai ter uma maior facilidade, embora a gente possa já discutir alguma coisa especificamente para aplicar no processo de trabalho. Para que as pessoas entendam, então, que, só para explicar melhor, essa despersonificação, então, da pessoa jurídica, não é isso? Isso. A execução, a pessoa entra com reclamação trabalhista, normalmente é abstraindo-se do empregado doméstico contra uma empresa. Quando tem a sentença condenatória, que determina o valor a ser pago a título de verbas trabalhistas, indenizatórias, enfim, a primeira pessoa, no caso, pessoa jurídica, que vai ser afetada é o empregador, que é uma pessoa jurídica. O que normalmente acontece, que a gente vê na prática, é que os empregadores dilapidam o patrimônio da empresa para evitar ter que pagar as reclamações trabalhistas. E aí o empregado, além de lesionado durante a relação de trabalho, ele se vê lesionado pós a relação trabalhista. E aí é na tentativa de efetivar os direitos consolidados na CLT que permite-se a desconsideração, esquece que a pessoa jurídica existe e afeta o patrimônio dos sócios, sócios e administradores. Que aí, com o patrimônio pessoal, eles serão responsabilizados ao cumprimento da sentença. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o Programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema As Mudanças do Código de Processo Civil. Bom, que outras mudanças nesse novo código está propondo aí dentro? Bom, como eu falei inicialmente, a ideia do novo CPC é imprimir uma maior celeridade na tramitação dos processos. E por conta disso, ele vem trazendo algumas regras, algumas mudanças substanciais em relação ao código atual. Primeiramente, ele vem dando uma ênfase muito grande à questão da conciliação. No processo do trabalho, isso é uma realidade que já existe. O juiz do trabalho, o advogado trabalhista, diariamente lida com essa constante e intensa atividade conciliatória dentro do processo do trabalho. No processo civil, a realidade é um pouco diferente. E o novo código, ele traz diversas normas em que ele procura estimular a conciliação, a mediação, a arbitragem, várias maneiras de solução do conflito, objetivando um término mais rápido do processo. A ideia do CPC é basicamente em função de uma alteração recente que houve na Constituição que passou a prever como direito fundamental do cidadão a duração razoável do processo. Então, para isso, para que esse direito fundamental possa ser efetivado, o CPC vem com essa ideia. Tem também uma mudança bem interessante nesse mesmo viés, que é a questão da obrigatoriedade dos juízes e tribunais julgarem os processos na ordem cronológica. Isso é uma novidade que não havia no código anterior. E, doravante, a partir da nova vigência do código, todos aqueles processos terão que ser julgados efetivamente pela ordem cronológica pela qual as ações foram ajuizadas. O juiz ou o tribunal não vai poder deixar de julgar um processo mais antigo, porque seja mais complexo, porque seja mais trabalhoso, para julgar um mais recente. Ele vai ter que necessariamente obedecer a uma ordem, a uma lista de antiguidade dos processos que vai ser elaborada. Inclusive, o código prevê que essa lista vai ficar disponível para que as pessoas possam, através da transparência, do princípio da transparência e da eficiência, fiscalizar se efetivamente essa cronologia vai ser obedecida. Então, são mudanças realmente interessantes nesse sentido, de procurar que os conflitos sejam solucionados no menor espaço de tempo. Como é que é feito hoje? O senhor falou dessa mudança cronológica. E o que acontece hoje com os processos, no caso, que acabam processos antigos demorando mais tempo ainda, se arrastando por muitos anos? Então, como é que acontece hoje o julgamento? Hoje, como não existe essa obrigatoriedade, fica a critério do órgão julgador, no caso, o juiz ou o tribunal, julgar os processos. Via de regra, na justiça do trabalho, que é onde eu tenho experiência, essa ordem cronológica é obedecida. Ela é naturalmente obedecida, até porque nós temos uma cultura de celeridade bem razoável. Quem conhece a justiça do trabalho sabe disso. Mas o fato de o Código prever e impor como um dever do juiz esse julgamento cronológico, isso aí vai, ao mesmo tempo, exigir que isso seja exposto, que isso seja publicizado para que as pessoas vejam, isso aí vai propiciar, com certeza, um respeito maior à cronologia. Principalmente para aqueles segmentos, que eu não sei se existem, mas que possam, porventura, existir, que efetivamente ainda não estão adaptados à obediência desse critério. Dura, Vitória, acredita que realmente, por exemplo, o respeito a essa ordem cronológica vai facilitar também para os advogados que estão fazendo esse acompanhamento, enfim, que acompanham esses processos que estão parados ou demorando a ser julgados? Sim, com certeza. A gente tem ciência que a justiça do trabalho é uma das justiças mais, vamos dizer assim, rápidas que temos hoje em dia. A comparado, por exemplo, da justiça estadual, que é regrado especificamente pelo CPC, daí a importância da efetivação do julgamento pela ordem cronológica, nos processos que vão se tornando aptos a serem julgados. Mas a gente tem ciência de que existem outras prioridades que se sobrepõem à ordem cronológica, quando, por exemplo, se trata de idoso, que aí ele já é uma categoria que é mais prioritária ainda no julgamento. Mas, com certeza, essa é uma alteração extremamente benéfica, tanto para a parte poder acompanhar, tendo em vista a divulgação da lista, da ordem cronológica, como para o advogado, para saber, pelo menos, conseguir informar para o cliente que o processo dele está naquela colocação, em ordem, então, para ele ter a noção de quando é que sairá o julgamento da ação dele. Foi muito importante a doutora Vitória ter colocado essa questão aí, porque, embora o CPC preveja a questão da ordem cronológica, mas ele faz uma observação lá que aquelas prioridades legais que já existem para julgamento do processo, como é o caso dos idosos, elas serão respeitadas. Haverá, penso eu, listas separadas de cronologia, dependendo até de situações em que a lei já estabelece uma prioridade de julgamento, de tramitação de julgamento, como é o caso, por exemplo, dos idosos. E hoje, qual o tempo médio dessas ações, tanto da Justiça comum quanto da Justiça do Trabalho? Bom, na Justiça comum é difícil você especificar um tempo exato de duração. Existem processos que podem durar um ano, como tem processos, como o caso, por exemplo, de inventários, que podem durar 15, 20 anos. Já na Justiça do Trabalho, depende muito das partes envolvidas, normalmente. Se tem uma composição amigável, na primeira audiência já encerra. Se não, vai depender de como a empresa se porta, se não tenta protelar o andamento, retardar, usar de todos os meios recursosais possíveis, mesmo sabendo que no final vai existir a condenação. Então, depende de como as partes vão proceder durante a caminhada do processo alto. Mas, normalmente, tende a ser bem rápido na Justiça do Trabalho. Tem como a gente dar uma média? Mesmo utilizando todos os recursos na Justiça do Trabalho, hoje em dia, o problema pode ser resolvido? É, assim, na primeira instância, nas varas, isso aí, talvez demore uma média de seis a oito meses a tramitação de um processo. Se porventura houver recurso para o tribunal, esse prazo vai estender a um ano, um pouco mais de um ano. Aí vem a parte de execução, que também vai depender muito das condições financeiras do empregador, se ele tiver sido condenado. Isso aí, se ele tiver condições de pagar, isso aí, em dois, três meses, pode se resolver. Se não tiver condições de pagar, esse processo pode se arrastar por muito mais tempo. Ainda existe também a possibilidade, em casos excepcionais, de a parte que perdeu recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Isso aí já vai levar a uma demanda maior, talvez de dois, três anos. Mas aí é muito relativo. Normalmente, os processos, principalmente do rito sumarismo, eles se resolvem em média em um ano, um ano e meio, resolvem. Agora, com aquela observação de que é a questão da execução, da capacidade financeira que tem o ex-empregador de efetivamente cumprir com aquela obrigação que ele foi imposta pela sentença. Isso aí é o que vai modificar um pouco. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema As Mudanças do Código de Processo Civil. A gente falou um pouquinho no blog anterior dessa questão do tempo, que é muito relativo, de acordo com as partes. Mas o que a gente pode dizer que hoje é o principal gargalo? Na Justiça do Trabalho, se fala muito na execução, na Justiça do Comum também. O que vem retardando e realmente tornando, fazendo com que esses processos demorem a ser resolvidos? Bom, eu acho, como você bem salientou aí, que a execução ainda é a parte que causa mais problemas. É aquela coisa, não adianta um processo tramitar em seis meses, na fase de conhecimento, para chegar na execução, a parte que perdeu, no caso, o ex-empregador, não ter condições de pagar. É isso aí. E se ele não tiver aquela história, quem não tem como me pagar, nada me deve. É um ditado popular que muito bem se apega nesses casos. Nós, Juízes do Trabalho, a Justiça do Trabalho como um todo, utilizamos de todos os mecanismos possíveis para dar eficácia e dar cumprimento às decisões. Todos os métodos legais para se tentar fazer com que as condenações sejam cumpridas são utilizados pelos juízes e pelos tribunais de trabalho. Agora, há situações em que, efetivamente, isso não tem como resolver. Afora a questão da execução, existe também um problema que nós estamos vivenciando na Justiça do Trabalho. Na Justiça comum, acredito que não seja diferente. Aliás, isso é um problema do Estado como um todo. É a questão da falta de condições de trabalho, principalmente em termos de recursos humanos. Nós temos uma carência aqui na Sétima Região. Eu acredito que em todo o Brasil, a gente acompanha, de juízes e servidores. Porque, às vezes, é humanamente possível você julgar cinco, seis processos por dia, você finda não julgando e os processos vão acumulando. Então, isso aí também é uma coisa que tem, de certa forma, emperrado a questão da celeridade. E, infelizmente, o novo CPC não vai poder fazer nada nesse sentido. Por mais que ele tenha a intenção de imprimir celeridade, mas quando chegar nessa hora dos recursos humanos, não vai dar para fazer. Agora, as lutas continuam, as tentativas de aumento de quadro juízes, aumento de quadro servidores, e equacionada essa questão, eu acredito que isso aí vai trazer um grande benefício para a Justiça do Trabalho. E penso também, não tenho autoridade em procuração para falar, mas penso que também na Justiça comum esse problema seja sentido por eles. Com certeza. E é importante até esse esclarecimento, porque muitas vezes o reclamante não entende o porquê que o processo está demorando, quando muitas vezes a matéria é, vamos dizer, simples, de não ter uma perícia, não estar pedindo uma insalubridade, uma periculosidade, porque aí demora mais por conta da necessidade de realização de perícia, e às vezes eles ficam sem entender o porquê da demora, culpam muitas vezes ou o advogado ou o juiz, quando eles, na verdade, desconhecem toda a realidade que é trabalhar sobre essas circunstâncias. Então, é importante esse esclarecimento para que as pessoas, de um modo geral, tomem conhecimento do porquê que, às vezes, demora a ser julgado determinados processos. Na Justiça comum, já na sua percepção de advogada, o que realmente faz com que demore? Por que realmente demora esse processo a tramitar? Na Justiça comum, além da demanda ser muito grande, nas comarcas do interior, muitas vezes não tem a separação de juizado especial, que é aquela chamada das pequenas causas, da Justiça comum. Funcionários pelo tribunal é praticamente dois, um analista e um técnico, o resto, ele é suprido por funcionários cedidos pela prefeitura, que não tem nenhum treinamento, não tem nenhuma técnica, enfim, são pessoas que não passaram pelo crime do concurso público para estar exercendo ali aquela função. Então, é tão complicado, se não mais, a situação da Justiça Estadual, por todos esses aspectos. Então, as propostas dessa mudança, desse novo Código de Processo Civil, elas vão acelerar, prometem essa celeridade, de que forma realmente essas novas determinações, esse novo Código, vai cumprir esse objetivo, de tornar mais célebre essa Justiça? Bom, a meu ver, como o Código trata de procedimento, a parte procedimental, ele está tentando fazer com que o processo caminhe de uma forma mais rápida. Mas, sem o recurso humano, é impossível você efetivar as determinações contidas em lei a tempo suficiente de uma prestação jurídica efetiva. Então, acredito eu que, somente a partir do ano que vem, quando realmente entrar em vigor o novo CPC, é que a gente vai poder aferir com maior precisão se realmente a mudança, somente a mudança nas normas, vai ser suficiente para ter pelo menos um pouco de melhora na celeridade processual. Esbarra-se muito em burocracias, a gente pode dizer, essa tramitação do processo? Eu não vejo assim, propriamente, essa palavra burocracia tem um pouco assim, uma conotação meio ruim. Eu não vejo assim bem em burocracia, porque o processo ele é um rito. Ele tem regras específicas. Às vezes as pessoas não entendem que têm regras específicas. Existe uma maneira de você entrar com a ação, existe uma maneira de você contestar, existe uma maneira de você provar, existe uma maneira de o juiz julgar, existe recurso, existe... Então, por mais que a pessoa queira, por mais que a pessoa esteja precisando do resultado daquele processo, ele tem um rito. Para isso é que existe o Código de Processo Civil, para isso é que existe a CLT, o Código de Processo Penal. é para formalizar a utilização da máquina estatal com o objetivo de fazer justiça. Então, infelizmente, a coisa não pode ser assim, feita de atropelo ou do jeito que quem está... Eu entendo o drama, a aflição de quem é parte. Eu acho que todos nós já fomos parte em algum processo e realmente causa aflição isso aí. mas a justiça ela tem uma estrutura e tudo que tramita dentro do Poder Judiciário tem que tramitar na forma da lei. E a lei tem ritos. E esses ritos, felizmente ou infelizmente, para umas coisas felizmente, para outras infelizmente, eles têm que ser efetivamente respeitados, têm que ser obedecidos. Não dá para fazer diferente. A conciliação, então, a gente pode dizer que é o meio mais rápido de solucionar, então, esses conflitos. A conciliação, eu sou eterna, a favor da conciliação, porque é a maneira mais rápida e efetiva de você, desde que o acordo seja bom para ambas as partes, é a melhor solução para o conflito. Porém, mesmo com a mudança no CPC, existe muita resistência à figura dos conciliadores. Na esfera estadual, por conta dos conciliadores nos juizados especiais, que eram pessoas sem nenhum treinamento e sem nenhuma vinculação com o juízo, que realizavam as audiências de conciliação. E na justiça do trabalho, por conta dos juízes leigos que tinham antes, que acabavam dificultando a prestação jurisdicional. Então, somente a prática para saber se realmente a formação dessas mesas conciliadoras e mediadoras vão ser realmente efetivas para a boa solução do conflito. Agora, a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A viúva de um funcionário da empresa industrial técnica procurou a justiça do trabalho alegando que o marido que morreu durante uma viagem a serviço da firma deveria receber cerca de R$ 480 mil por comissões referentes às vendas do cargo de superintendente operacional que ocupava. Na ação, a viúva solicitava também indenização por danos morais e materiais causados pelo acidente de carro que tirou a vida do marido. Apesar da colisão ter ocorrido durante uma viagem a trabalho, segundo o entendimento dos desembargadores, a tragédia aconteceu por negligência de terceiros, já que o trabalhador dispensou o motorista da empresa e dirigia o veículo no momento do acidente. Em relação às comissões devidas, a viúva do funcionário apresentou como prova e-mails, planilhas de pagamentos e extratos bancários, material suficiente para assegurar o direito de receber a comissão a título salarial. O valor da condenação inclui os reflexos da comissão nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. A decisão da primeira turma do TRT Ceará reforma a sentença da 11ª vara do trabalho de Fortaleza e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores e pelos esclarecimentos. Obrigada. Temos que agradecer a oportunidade. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais! Legenda Adriana Zanotto